É isso aí galerinha, vamos aí testar a PAM, 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 porque eu jogo muito pouco com ela, eu sou meio noob com ela e vamos ver qual é, olha aí, ela é level 1 ainda, então vamos para o que interessa, vamos nessa, bora, bora. Ela é suporte, né, então eu não sou muito chegado aos suportes, mas, aí ó, 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 tem alguém ali escondido, eu sabia, sabia, safado, ali, 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 peguei, peguei, boa garoto, vem cá, vem cá, vem cá, eu não acerto um tiro, cara, usar olho, cadê, 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 meu especial, meu especial, para a gente fazer, morri, que isso mesmo, meu Deus, estava fazendo barulheira danada aqui, aí agora, caraca, mané, estou jogando muito mal, vamos nessa, vamos nessa, mais uma tentativa aí, já destruíram o meu negócio de suporte, a gente destrói eles também, vem filho, vem filho, segura aqui, segura aqui, velho, os caras são milí, eu sou de longo alcance, ali, eu vou tentar lançar o negócio ali, ó, por quê? Porque aqui a gente, né, fica com domínio do campo, ah, moleque, deu certo, cara, aí, 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 estou me atirando, tem que prestar atenção no jogo, cara, ali, ó, eles não conseguem me acertar, a não ser que eles quebrem a paredinha ali, que já foi quebrada aí, até que eu não tinha percebido, ganhei, cara, é, jogar com suporte é boa, E aí, ó, eu não fui o craque, tá tudo bem, faz parte da vida, tá aprovado, vamos roupar esse boneco aí, hein, essa boneca, essa bonequinha, ai, gordinha, muito fofo.